A partir de agora, vamos juntos acompanhar as emoções da Maratona de Nova Iorque. Aí as imagens da Ponte Verraçano, onde daqui a pouquinho os 45 mil corredores estarão participando dessa que é a mais importante maratona do mundo e hoje completando 40 anos de existência. Maratona de Nova Iorque, edição de 2010. A primeira edição aconteceu em 1970 e ao todo serão 45 mil pessoas que estarão percorrendo as ruas, avenidas, pontes de Nova Iorque, a maior cidade do mundo e por isso mesmo o evento é gigante e é um evento que vai ter horário para começar, evidentemente que daqui a pouquinho, daqui a três minutos aproximadamente acontece a largada da Elite do Feminino, depois por volta de Meio TV americana. Já já a largada da Maratona Feminina, da Elite Feminina e depois teremos a Elite Masculina também fazendo a sua largada. Lembrando que esse evento é um evento especial, teremos Marilson Gomes dos Santos, ele que é bicampeão da Maratona de Nova Iorque, ganhou em 2006, ganhou também em 2008, busca o tricampeonato, nunca veio tão bem preparado para essa maratona, segundo o próprio Marilson falou, durante toda semana, então a expectativa é grande de um tricampeonato do Marilson e principalmente teremos também o Haile Gebrecelassi Etíope, que é o recordista mundial de maratonas, ele que em Berlim conseguiu o recorde de maratonas e ele estará também marcando presença nessa corrida, nessa maratona de Nova Iorque e pela primeira vez ele correndo a maratona de Nova Nova Iorque. Já já a gente vai ter largada do Feminino, Cláudio Mourad está aqui comigo, nosso comentarista, vai acompanhar passo a passo e com certeza vai ser uma grande maratona, muito emocionante e o Mourad está aqui com a gente para acompanhar esses 40 anos da maratona de Nova Iorque. Tudo bem Mourad, bom dia, boa tarde né, já para você. Boa tarde Lucas, boa tarde amigos do Sport TV, é uma grande maratona que faz parte do circuito né, das grandes maratonas da temporada, entre elas Boston, Londres, Berlim, Chicago e Nova Iorque. A premiação relutante, premiação valiosíssima para todos os atletas aqui presentes. E nós temos presente aí os dois atletas que ganharam o ano passado, isso a gente vai ficar de olho nesses atletas. Já no Feminino, nós temos defendendo o título de Erartutulu da Etíope, a Etíope que venceu o ano passado com 2.28.52 no Feminino, provinha que está sendo agora né, está largando já já para a gente ver e daqui a meia hora teremos o masculino com a participação do norte-americano que venceu o ano passado, maravilhosamente bem, a prova que disputou o nosso brasileiro Marilson, que é mandando 21 anos, o Maurício também estará presente esse ano, tentando inclusive a vitória dele que é um dos favoritos. A gente vai vendo cada atleta que vai disputar essa maratona, as atletas aí americana Shalane Flanagan, que é uma das candidatas a vitória também na Maratona de Nova Iorque, a gente vai conhecendo cada atleta que vai participar dessa maratona e que tem reais chances de vitória. Aí Teba Erkeso da Etiópia também vai participar e com grandes chances de vitória. Teba Erkeso que foi vencedora da Maratona de Boston de 2010 desse ano e bicampeã na Maratona de Houston também, 2009-2010. Aí Mari Keitani, atleta também da Etiópia, também grande nome do evento, que vai correr na elite feminina, campeã mundial de meia maratona em 2009, recordista dos 25 quilômetros. Aí Christelle Doné, francesa, que também vai participar dessa prova. Aí Derato Tulu, ela que foi a vencedora da Maratona do ano passado, a atleta da Etiópia também vai correr e vai buscar o bicampeonato, tem duas medalhas de ouro também nos 10 mil metros em Jogos Olímpicos, em 92 em Barcelona, em Sidney 2000. A gente conheceu aí algumas atletas e vamos ouvir a entrevista com uma das candidatas à vitória da Maratona de Nova Iorque. Falando que só de terminar, só de completar a Maratona já vai ser fabuloso. Mara Yamoush, Yamoush, né? Mara Yamoush, que é britânica e também é uma séria candidata a vencer, apesar de ela estar estreando na Maratona de Nova Iorque, ela foi vice-campeã na Maratona de Londres no ano passado. E aí a largada acontecendo pontualmente ao meio-dia e 10, horário brasileiro de verão, 9 e 10 da manhã, horário de Nova Iorque. Temperatura nesse momento, beirando aí os 5 graus a temperatura, deve esquentar um pouquinho mais, mas não muito mais, viu? Então a temperatura deve girar em torno de 5 a 10 graus, o que não é fácil, Mara, de correr, uma temperatura baixa como essa, evidentemente que as atletas têm que estar muito bem aquecidas, né? É verdade, Lucas, mas a gente lembra, inclusive, no visual, alguns atletas usam luvas bem longas, né? Inclusive para o cotovelo. É, fica até engraçado porque eles deixam o ombro à mostra, as simples camisetas e aquelas luvas de proteção no cotovelo e uma luva reforçada por cima dessa outra luva de proteção contínua. A perna chega a estar um pouco avermelhada devido ao frio e é importantíssimo nessa hora um aquecimento para essa prova. Esse é o pelotão de elite no feminino que está largando. E claro que o Sport TV marca a presença em Nova York também, a gente vai agora com a repórter Joana de Assis, trazendo o clima, trazendo as informações de como é que está Nova York para essa grande maratona de 2010. Tudo bem, Joana? Boa tarde, bom dia para você, né, Joana? Sete anos, né? Ele conseguiu desde 1982 que um atleta americano não vencia a maratona de Nova York e ele foi lá e conseguiu a vitória, o Mabin Keflezig, que é naturalizado americano e aí a gente está vendo justamente elite feminina, né? Que já está com quase meia hora e daqui a pouquinho acontece a largada no masculino. Já estamos no quilômetro 8 do pelotão de elite no feminino. E quando a gente apresentou ali o James Kambay, o atleta de Quênia, a gente lembra que ele também agora se encaixa entre os favoritos. Viu, Lucas? 2 horas 04, ele que tem o terceiro melhor resultado de todos os tempos de maratona. Então ele está pertinho de recorde mundial e a gente tem grande expectativa também de mais um favorito para essa prova para disputar aí com o Marilson. É, geralmente, né, para quem conhece maratonas, quem está acostumado a ver maratonas, geralmente a maratona de Berlim é a boa para conquistar recorde mundial e é uma maratona mais rápida, né? Justamente por causa das subidas e descidas da maratona de Nova York é que é difícil nós termos recorde mundial quebrado na maratona de Nova York. Mágico que pode ser tricampeão da prova, hein? Ele conhece, evidentemente, esse percurso, vem, como disse o Claudio Mourad, de uma excelente preparação. Então ele, a melhor marca do Marilson é 2 horas 8 minutos 37 segundos e aí de novo a elite feminina com 11 quilômetros já de prova e vamos nos aproximando de 44 minutos de prova da maratona feminina. A gente lembra também que o recorde sul-americano da maratona é do brasileiro Ronaldo da Costa em Berlim, 1998, 2 horas 06, 05. Naquela ocasião teria sido o melhor resultado de todos os campos. E aí a Malsch caindo para a segunda colocação, você vê a Maria Malsch que é britânica e ela corre até de um jeito parecido com a Paula Welly Cliff mesmo, né? É uma escola britânica de corrida. A Ken Smith, neozelandesa, vem na sexta posição. A gente vê a Petroba da Rússia na oitava posição. Mas a Maria Malsch novamente assumiu a liderança da prova, hein? Vai pegando o vento aí de frente, a Maria Malsch. A TV americana mostra a Chantelle Donet, a francesa, como primeira colocada, mas não dá para ver só se a francesa estiver muito na frente, né? Porque não dá para ver a pele com a França e sem a Mara e a Malsch na primeira posição ali do canto esquerdo do vídeo. É, dois destaques aí, segundo a televisão americana, é a francesa que foi terceira colocada do ano passado, a Christine Donet, e também a presença da Inga Abitova, a russa, que é hoje a terceira melhor atleta de todos os tempos na Maratona. Claro, de todos os tempos, o regime do ano de 2010. O recorde da Maratona de Nova Iorque no feminino é da Margarete Ocaio, né? Nossa velha conhecida quiniana. Em 2003, a Margarete Ocaio fez o tempo de 2 horas, 22 minutos e 31 segundos, recorde da Maratona de Nova Iorque no feminino. Quilômetro 12 de prova. Continuando no bairro do Brooklyn, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, percorrendo já mais de 12 quilômetros. Lembrando para você que está ligado aqui no Sport TV 2, que daqui a pouquinho também a gente vai ter flashes da Copa do Mundo de Natação, a sétima etapa, a última etapa da Copa do Mundo, a etapa de Estocolmo, na Suécia. Vou estar com a Mariana Brochado também, acompanhando a Copa do Mundo de Natação. Também a Copa do Mundo de Ginástica Artística, a etapa da Croácia. Estarei também com a Ana Paula Luque, acompanhando o campo esquerdo do vídeo. E aí, voltando com a Maratona Feminina. Maratona Feminina que já tem quase 1 hora e 13 minutos. já está no quilômetro 20, viu? Já vão se aproximando da metade da prova no Feminino. São 21 quilômetros e meio, um pouquinho mais do que isso, né? A metade da prova. E justamente as atletas vão chegar ao bairro do Queens daqui a pouquinho para completar a meia-maratona. E aí a gente vai ver, quando chegar a meia-maratona, a gente vai ver uma classificação atualizada já da metade da prova. Atual campeão da Maratona Nova York, o americano Meb Keflezig. Você vê que as meninas nesse momento vão passando alguns cadeirantes que ainda continuam realizando a prova, é a mesma distância, né? 42 quilômetros, 195 metros. E aí a classificação do feminino. Keane Smith da Nova Zelândia vem na primeira posição. Depois a Ângia Petrova da Rússia vem em segundo. A Amadaí Pérez do México vem na terceira posição. E a gente vai vendo a classificação até agora, mas esse pilotão de elite provavelmente, né, Mourad? Deve diminuir agora. Depois de 30 quilômetros de prova, esse pilotão vai diminuir. Agora sim chegamos ao momento de definição mesmo da prova feminina, Cláudio Mourad. É uma questão de estratégia. Assim como os meninos, né, vamos dizer, o masculino, os atletas deram aquele sprint e é exatamente o momento em que alguns atletas não aguentam permanecer naquele ritmo e começam a ficar e depois não aguentam recuperar o tempo perdido. As meninas até agora não. Elas não deram nenhum sprint. Elas estão em um grupo. É uma tendência elas permanecerem assim ou uma ou outra tentar fazer um sprint, tentar arrancar. É exatamente a partir desse momento, quilômetro 30, que eles começam a sentir, assim, o peso e o cansaço da prova de maratona. E olha, quilômetro 30, que já passa por Manhattan, hein? É realmente reta final da Maratona de Nova York. Elas saem da primeira, da First Avenue, da primeira avenida, para 92 Streets. E aí vão passar também pela Willis Avenue Bridge. E aí nós teremos daqui a pouquinho já a passagem das atletas indo até o Bronx. Daqui a pouquinho a gente já vai ver na imagem, daqui a pouquinho as atletas já vão começar a ver do lado esquerdo delas, o Central Park, que é justamente a chegada, o momento da chegada. é o Gibran Dami, né? O Gibran Mariam, que é o atleta da Etiópia. Então, o queniano e o etíope que vão liderando a prova masculina. Prova feminina já na reta final, prova masculina também se aproximando de uma definição, Maratona de Nova York, você acompanha ao vivo nesse domingo, é sempre no primeiro domingo do mês de novembro que acontece a Maratona de Nova York. E é a maior Maratona do mundo, é a mais importante, a mais charmosa, porque percorre as ruas de Nova York. Muitos atletas, muitas pessoas vão visitar Nova York e correr a Maratona ao mesmo tempo. Edna Kiplagat, do Quênia, é de camiseta branca, que agora ficou um pouquinho pra trás. Mas ela vai se mantendo no ritmo da Sherene Flanagan e também da atleta Mary Keitane, também do Quênia. Olha, a distância já é grande, hein, para as demais. Quilômetro 38, nesse momento faltando um pouquinho mais de 4 quilômetros de prova, hein. 2 horas e 16 minutos, é para acabar daqui a 15 minutos, 20 no máximo. Quilômetro 38 de prova. Já chegando à área, né, do Central Park, Edna Kiplagat, tem 2 horas, 25 minutos e 38 segundos como melhor tempo da carreira. A Edna Kiplagat, de camiseta branca. missão já. Quem tiver mais gás agora pode até começar a se distanciar e se alguém se distanciar aí vai ganhar a prova. Do jeito que está na reta final, se alguém tiver mais gás agora, Murad, ganha a prova. Sem dúvida nenhuma. Que tiver melhor condicionado, que guardou mais energias agora para esse final, sendo ou não tão veloz, a questão agora é aquele sprintzinho. Se deixar muito para o final, não sei não. E a Flaniga não tem essa experiência. Será que ela está com esse condicionamento todo? Será que a Mary Keitane, que é um atleta veloz, que está acostumada, tem um recorde mundial da distância de 25, ela está bem condicionada até o momento a ponto de dar esse sprint na reta de chegada? Será que a Edna Kiplagat, que já correu 2 horas e 25 também em maratona, já correu duas maratonas esse ano, será que ela ainda tem essa resistência toda para completar no sprint? Essa é a grande pergunta. É, olha, vai fazer história, essa ali no Ferragans, se ela conseguir a vitória, viu? Bem americana, junto com duas quenianas, a gente repete o nome aqui, a Mary Keitane, Mary Keitane, que é essa aqui de camiseta de roupa azul e amarela, e a Edna Kiplagat, que é de camiseta branca. Edna Kiplagat começa a se distanciar, hein? Agora a americana ficou para trás. É aquilo que eu falei, não tem essa experiência, tenta acompanhar, mas fica difícil na hora do sprint. Elas resolveram fazer o sprint perto dos 40 quilômetros, já, amarela. Contando dois quilômetros, um pouquinho mais de dois quilômetros, a Flamengo realmente é veloz, mas é uma questão de ter essa velocidade ao seu condicionamento atual, ela não está acostumada com essa prova. Se elas permanecessem, talvez ali, grupadas até o final, ela poderia chegar bem perto. Mas agora, para ela, está no início, né? Muito, muito no início para a execução desses filmes. Edna Kiplagat, do Quênia, ela dá uma olhada para trás agora para ver a posição da americana. E ela se sente confortável também para se separar da Mary Keitane. Edna Kiplagat, que venceu esse ano a Maratona de Los Angeles, com tempo de 2 horas, 25 minutos e 38 segundos. ela vem para tentar a vitória na Maratona de Nova York, mas a Mary Keitane não deixa ela se distanciar. Mary Keitane, que é campeã mundial de meia maratona em 2009, recordista dos 25 quilômetros, e as duas vão correndo bem na frente agora da Flamengo. tinha a chance de fazer história americana, mas a força especial, ela deve pensar, senhora, faltam 2 quilômetros, agora é tudo ou nada. 2 quilômetros, tudo ou nada para a americana. Eu cheguei até aqui, estou em terceiro, e se elas deixarem esse ritmo cair, aí elas ficam realmente. Veja que a Edna não quis. A Edna Kiplagat aumentou mais ainda e deixando a Mary Keitane para segundo para brigar lá com a Flamengo. Ela inclusive olhou para trás nesse momento, viu que já se distanciou da Mary Keitane. Parece a má estrutura de todos, realmente, a Edna Kiplagat. Como eu falei, em momento nenhum ela puxou a prova, ela veio de trás, ela permaneceu ali no grupo entre as 15, 20, no máximo, chegou em décimo lugar, a gente quase não viu o nomezinho dela passar ali entre os 10 atletas que lideravam a prova. Grandes maratonas. E no ano, a Xerini Fleregan. Já na chegada, a Xerini Fleregan que passou na segunda posição, a Edna Kiplagat venceu a prova, a Xerini Fleregan ficou em segundo e aí nós temos a Mary Keitane ficando na terceira posição. Olha, resultado histórico para a Americana. Uma segunda posição, ela brigou até o último quilômetro pela vitória, não conseguiu, olha como é lá. Agora, o final de prova, ela caiu porque ela se esforçou demais, quase fez história para os Estados Unidos, a Xerini Fleregan. E a Edna Kiplagat, Moratti, ficou com a vitória e ganhou a maratona de Nova York. Surpresa bonita, surpresa de ver que ela conquistou. Ela superou em mais de um minuto o tempo da décima colocada na prova. Elas estavam no bolo ali até o quilômetro 35. Ela superou em um minuto. E o que é mais gostoso é ver a norte-americana, Shalane Flanagan, ela que estava em terceiro. Faltava pouco menos de dois quilômetros, está aí ela comemorando. Pouco menos de dois quilômetros e ela ainda foi para a segunda posição. E vamos rever a chegada da Edna Kiplagat, o momento da chegada dela. Olha aí, a Keniana Edna Kiplagat, o momento em que ela vinha nos metros finais, já no corredor da vitória, uma multidão aplaudindo. E ela chegou com menos de duas horas e meia, chegou para o tempo aí de um pouco mais de duas horas e vinte e oito minutos. Está aí o momento da chegada dela. Duas horas, vinte e oito minutos e dezenove segundos. Foi o tempo da Edna Kiplagat, hein, Moratti? É, e não deu tempo nem deles corrigir. O Dan Witz dos Estados Unidos e a gente tem a classificação final da prova feminina. Edna Kiplagat em primeiro, Shalane Flanagan em segundo, passou vinte segundos atrás. Mari Keitani na terceira posição, depois a Abitova, a Smith, a Doné, a Petroba e a Hotit. As oito primeiras colocadas da maratona feminina que terminou agora há pouco tempo daqui, Plagate, duas horas, vinte e oito minutos e vinte segundos.